Quando você tá jogando CS, analisando uma demo, fazendo um Overwatch, ou então telando, né, um parceiro aí que caiu com você no competitivo e você vê uma parada suspeita Suspeito! Mano, você fica com aquele pé atrás, você dá aquela denunciada de leves pra vai que, né, vai que, nunca se sabe Agora, quando em LAN um pro player faz uma jogada extremamente suspeita, já não é suspeita, né, porque é um pro player jogando em LAN, né E envolve muita coisa, envolve noção de jogo, envolve bala, envolve cagada Cagão, sem exceção Enfim, hoje estaremos assistindo juntos aos backshots mais insanos desse primeiro semestre de 2022 Então assim, é muita jogada de pro player que você não acredita, mano Se você estivesse jogando competitivo e um cara random fizesse isso, meu, você ia dar um jeito de ligar pra Valve pra banir o cara Tem até uma do Fallen, essa do Fallen eu denunciaria, se não fosse Fallen Eu sou viciado em ser baba-ovo de patrão É aquele eco que você vai perdendo aos poucos, né Sim, toma já Isso, olha lá O eco que você perde Virou o W, virou o W, virou o W Viu o W Quatro caramba só Beleza, Félix Beleza Beleza CSGO.net, o melhor e mais confiável site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Nesse mês de julho, utilize o cupom BUTTERFLY para participar do sorteio de Várias facas BUTTERFLY Simplesmente, a faca mais interessante do jogo Eu estarei sorteando várias skins pra várias pessoas diferentes CSGO.net, cupom BUTTERFLY Link do site e do formulário na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachão 1337 Guys, um dos meus canais prediletos de CSGO, o canal gringo vai CSGO, mano, a edição desse cara Bem gostosa É insano, assim, uma parada diferenciada, tá ligado? Vocês assistiram aqui comigo, eu tenho certeza que ficaram malucos, o canal do vai tá na descrição também Ele postou um vídeo aqui, ó Crazy Pro CSGO VATPLAYS OF 2022 Primeiro semestre aí de 2022 Tem muita jogada insana, mano Vamos ver o que nos espera aí Faz o seguinte, ó Assista o vídeo até o final Após, né, assistir o vídeo Ver todas as plays Comenta aí qual a sua opinião foi a mais... WTF, tá ligado? A mais surreal Vamos lá Thomas Nossa, mano, pegou o pixel e metralhou Levou o pixel e os caras entrando no bomb, né, mano Nossa, que poderoso Fluxa Caraca, o Fluxa em 2022 Eu nem sabia que ele tava jogando Ah, não É sempre o Fluxa, né, mano Isso daí foi esquisito mesmo Olha o Detroit O Detroit O Detroit é antigo, mano Eu jogava com ele e os mix do CSR Lá de 2018 17, não lembro Rain MVP do último Major Ali ele sabe o pixel, né Ele é conhecimento total Cratch Cagado Não desmerecer na play do cara A do Fluxa também Cagada A do Detroit Estudo Porque pegou o pixel e calculou o tempo que os caras passam por ali A do Rain Estudo Agora Fluxa Eu nem sabia que o Fluxa tava jogando, mano Olha essa bala que o cara dá, mano Não, sai fora Essa aqui vai tão cagada que a reação do cara demonstra tudo, mano Meu pai É, quem não risca não petisco Snacks, mano Snacks Foi muito bom ver o Snacks Que você não dá jogar Esse ano O cara tava uns 3 anos sumido Pelo menos Um protopolaense E o bicho tem o crescimento, mano Olha os Mano Olha o pixel que ele pega Que safado 5kzão, velho É, jogou Pixel, estudo Rife É, mano Esse segundo tap foi Vou ter que ir voltando Quero ficar pausando Esse segundo tap foi sacanagem, mano Eu nem vi o cara Ah, foi na rua, mano Que bizarro, cara Caraca Caraca Ah, simpleta Aí, mano Pixel e, tipo O cara também tava tentando barar Dava pra ver uma vez no balazém Jogou muito, né, assim Crucial threw smoke, though Oh, and then they hit another Crucial é dead Mano, não, não, não Como que não denuncia uma p*** dessa no MM, pai Aqui não, pro player Ok, mas com o MM Como que você não denuncia um mano desse Três tiros seguidos na smoke O beat Nossa senhora Noção do beat, hein Ah, a do palenzão Tommy, no scope Tommy, no scope Como que não denuncia E esse round Não foi só o FNX que jogou muito O FNX também jogou pra caramba O FNX também jogou pra caramba O FNX também deu vaca-shot Mas o FNX junto ali também Acho que matou dois Foi bizarro Você vai perdendo aos poucos, né Sim Toma já Isso, olha lá O eco que você pede Virou a W, virou a W, virou a W Virou a W Quatro caramba só Aí Beleza, Fênix Beleza Perhaps Por que deve ter feito isso? O... isso querチャンネル O que acontece A gente vai ser o Nikodoss É apenas o... Você é louco aí e 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 aí pegou o que isso tudo né mano isso tudo e o cara conhece mal e eu ia falar que o cara conhece o mapa com a palma da mão mas uma mesa é rato conhece mais ainda nem sabia que esse varado existia velho agora agora eu sei de quem o teca estava falando posto de fnx que ele falou lá um tal de farley vamos lá agora nossa nem vim mano onde que ele barou ouro bonde default eu não sabia que dá uma pobre um e só o tempo também O cara não tinha o que fazer mano, tiro de novo, já vi o Bini varando isso de revolver Bela, trader ali, olha que cravado, ele vai, putz, prefire, prefire jogou muito, jogou muito Meu Deus Não, 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 aí é cagada, não tem, gente, no scope é cagada, no scope pulando é mais cagada ainda, desculpa, desculpe, opinião sincera, mas não dá pra tirar o mérito, né? Aí o manez e rato, sabe todos os varados, smokes e bugs que existem no CSGO, não tem como Elian, Elian Putz Noção de jogo, sexto sentido, mano, mesmo sexto sentido que o Palen teve aquela vez contra a nave Cara, foi um técnico É muita noção de jogo, mano, é muita noção de jogo desses caras Na hora do visual, falei pra vocês, os vídeos desse cara valem a pena demais, mano, eu não sei qual que foi mais louco Aqueles três tiros de Alp na Smoke, nossa, tudo bem que é normal, se atira, tá ligado? Tipo, o Lucas já dizia, atira na Smoke Ah não, o cara não deu nenhum tiro na Smoke, tá zero de todos, nem um cliquinho pra ver se tá, conferir se o cara tá passando lá A Smoke não é parede não, é por isso que no mapa, vou ver quantas balas ele tem lá Vinte e cinco, oitenta e três, o cara deu quatro tiros, não testou nem o mouse, aí ó Pra vir aqui e fazer isso Prega fogo na Smoke, meu Deus O cara tá mostrando pra você que ele tá passando lá no meio, lá correndo Gente do céu, ainda bem que eu tô falando só pra vocês, né Então assim, é comum atirar, mas pô, três tiros seguidos, cagada demais, teve um pouco de sorte É aquela jogada que todo mundo, mano, não tem uma pessoa que tá vendo esse vídeo Que jogando MM, acontecendo aquilo, não tem como Você denunciaria até o seu melhor amigo, se você estivesse dando ele e ele desse aquelas balas Você denunciaria, dá sigila, mas denunciaria, né, vai que Guys, só pra lembrar vocês, aqui no canal Cachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade, frequente e variado Relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você Então ativa o sininho, se inscreva E é isso, mano, tamo junto, valeu Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal Cachão 1337 Fá Tchau